E aí, e aí, DJ Gélica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando, dando grau Nos beat cachorro Nos beat cachorro Não vim na turma vencer Não vim na turma vencer Vou te comer, vou te comer Vou te comer Vou te comer E aí, E aí, DJ Gélica E esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau Subir de cachorro Subir de cachorro Oi, 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 oi Novinha do ABC Novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou, 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 vou E aí, E aí, DJ Gélica E esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau Subir de cachorro Subir de cachorro Oi, 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 oi Novinha do ABC Novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou te comer E esse é o DJ Luiz do Grau 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 Dando graus, beat cachorro Não vim na tua PC Vou te comer 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 Vou te ver Vou te comer 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 Vou te comer